Ele falou, vou avisar os senhores que vocês vão ficar pelados, aí eles vão pedir para abaixarem a roupa na altura do joelho, aí todo mundo abaixou a roupa, aí foi o momento que ninguém olhou para baixo, porque todo mundo é suco. Do lado para cima, ninguém olha para o lado, só para lá. Mas diz uma coisa, para deixar o pessoal calmo, o pessoal tem muito medo disso, nessa fase, nesse exame de saúde, tinha as divisorinhas lá, ou vocês estavam um do lado do outro sem divisor, tinha, né? Então tranquilo, só para o pessoal ficar menos apreensivo, então podem ficar tranquilos que na seleção geral vai estar tudo certo, ninguém vai estar olhando para o equipamento e ninguém pode ficar tranquilo. Daí ele faz aquele teste lá, de soprar a mão lá, falaram o que é o médico, daí é o médico, né, que vai, é um oficial médico por um momento, né? Sim, senhor, bom médico que vem todas as vezes, aí a gente tirou a roupa e para os guerreiros que é ansioso e tem vergonha, já vai preparando o psicológico, porque ele mandou a gente tirar a roupa e sair, deixou a gente lá de novo. Passou uns três minutos fora e a gente ficou lá pelado, olhando para a rua. Ninguém respirava, é, tudo para cima. Eu me dei muito mal, porque eu fiquei na divisória de frente, onde o tenente vinha, tinha um cabo sentado numa mesa lá atrás, aí de vez em quando o cara assinava e olhava, olha, eu acharia essa, aí botei a mão no saco inteiro. Aí ele veio, aí mandou a gente colocar o pulso na direção da boca e assoprar. A gente assoprou, aí ele ficou olhando, olhou todo mundo. Mas ele chegou, o médico chega a falar por qual motivo é feito esse exame, eu não falo nada, eu só falo, vamos fazer exame agora, se você abaixa a roupa aqui, assopra o pulso, mas ele não explica, olha moçada, você testa agora a gente vai fazer para ver se não tem algum problema, tal, em tal local, não fala nada. Fala, ele falou, que eu lembro, porque faz muito tempo, mas ele falou que era para ver se a gente tem um tal de problema de ego, porque é um problema que não pode pegar peso, essas coisas. Aí ele falou que se a gente assoprar, inchar, o negócio lá, o testigo, inchar, porque tem um problema, aí seria reprovado. Na galera que eu fui, ninguém foi reprovado nessa parte. Entendi. Então, de passar esse sofrimento da galera, ele passou, mandou pôr a roupa, já vai para uma outra fila, daí vai para qual etapa depois desses exames médicos?